Boa tarde, Juliana. Olha só, a criança de apenas 3 anos foi encontrada morta hoje pela manhã dentro de sua casa. O jovem Dylan Soares teria morrido durante a madrugada. Segundo o pai da criança, pela noite o jovem tinha passado mal e eles procuraram uma farmácia. O dono do estabelecimento receitou então um medicamento para gases e ao voltar para casa a criança dormiu, mas infelizmente não acordou hoje de manhã. O SAMU chegou a ser acionado, mas constatou o óbito. Segundo os paramédicos, o caso pode ter sido de uma crise de apendicite, mas apenas o laudo do IML poderá esclarecer a causa da morte. Caso seja comprovada a ligação do remédio receitado com a morte da criança, o dono da farmácia pode responder por exercício ilegal da profissão de farmacêutico, que é considerada crime, de acordo com o artigo 282 do Código Penal Brasileiro. E alguns moradores daqui de Arapiraca denunciaram à nossa equipe de reportagem que alguns lugares da cidade estão sendo utilizados para queima de lixo. O ato é considerado crime ambiental por causar poluição, além de ser um risco à saúde pública. A fumaça, uma vez inalada, pode prejudicar a saúde das pessoas, principalmente de bebês, crianças e idosos. Problemas respiratórios como asma, bronquite, rinite alérgica e outras doenças têm a se agravarem com a inalação dessa fumaça. As denúncias sobre queimadas urbanas em Arapiraca podem ser feitas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento por meio do telefone 3529-2830. E a gente finaliza a nossa participação aqui no Jornal do Dia com uma notícia nada agradável para quem mora aqui na região metropolitana do Agreste. Algumas empresas de transporte coletivo já estão anunciando reajuste nas tarifas de ônibus. A partir de fevereiro, as tarifas receberão aumento de 30 a 50 centavos. O anúncio foi autorizado pela própria SMTT daqui de Arapiraca para não pegar os usuários de surpresa, apesar da Procuradoria Geral do Município ainda estar analisando este aumento. E com essa informação nós finalizamos a nossa participação aqui no Jornal do Dia. Uma boa tarde a todos e até amanhã.